Salve, salve, Juliana! Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, pessoal? Como vocês vão? Um abraço, Renato, Dri. A Dri, que eu sei que está de aniversário aí nos próximos dias. Exatamente. É hoje. É hoje. É hoje? Hoje. Então, muito bem. Parabéns, Dri. Não sabia que era hoje, não. Achei que era junto com a festa no final de semana. Não vou falar, porque senão vai dar muita gente na festa. Churrasco na laje, Juliana. Vamos bater lá. Olha só, Juliana, você esteve lá ontem com o Xandão das Massas? Conta tudo! Conta tudo, não me esconda nada. Os bastidores da posse do Xandão das Massas portugueses. Você tem todo o lado de quem, hein? Do Carlos. Vou contar, vou contar. Vocês sabem que é muito revelador do momento político que a gente está vivendo que eu aposto do Alexandre de Moraes. Vocês têm noção disso, não é? Porque, não só pelo Alexandre de Moraes, né? Que foi um adversário político nosso, né? De toda esquerda em São Paulo, quando foi secretário de Justiça, depois de Segurança Pública, né? Muitas vezes reprimindo os movimentos sociais de esquerda. Mas também porque não é muito da nossa... Eu nunca fui, nesses quatro anos e meio, quase cinco anos, como presidente do PSOL, a posse de nenhum ministro. Não porque eu não valorize a justiça eleitoral, mas porque são atos muito formais, né? E não é muito do meu estilo aí participar desse tipo de cerimônia. Mas ontem, considerando a gravidade do momento que a gente está vivendo, as constantes ameaças do Bolsonaro e do bolsonarismo às eleições desse ano, a gente achou que era importante também dar um gesto, também o pessoal está presente para prestigiar a justiça eleitoral brasileira, que não obstante tenha seus problemas, tenha suas falhas, tenha suas limitações, é uma justiça eleitoral que tem conseguido garantir nos últimos anos que a vontade dos eleitores seja assegurada, né? Quem não permitiu que a vontade dos eleitores fosse assegurada foi o impeachment da Dilma, por exemplo, que interditou com um ano e pouco de governo uma presidente legitimamente eleita. Mas a justiça eleitoral deu posse para a Dilma, a justiça eleitoral deu posse para o Bolsonaro e a justiça eleitoral vai dar posse para quem ganhar a eleição esse ano. Então, acho que foi importante a gente ter ido, viu? E me chamou atenção muito, como está repercutindo muito na imprensa. É engraçado, né? Porque quando a gente está acompanhando ao vivo, nem sempre a gente tem a dimensão da importância dos eventos que a gente está testemunhando, né? E depois eu fui ver na imprensa, na própria Fórum e em outros veículos, como que repercutiu fortemente, né? Dentro da ideia de que a cerimônia de ontem foi também um ato para dizer que nós não aceitaremos as investidas do Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Então, foi muito importante a cerimônia de ontem. Eu fiquei muito impressionado com a reação do plenário quando o Alexandre de Moraes fala em defesa das urnas eletrônicas, de que é um sistema seguro, de que é um sistema transparente, de que é um sistema reconhecido pelo mundo inteiro, como que o plenário inteiro se levanta aplaudindo, não o Alexandre de Moraes, mas aplaudindo o reconhecimento do papel da justiça eleitoral no Brasil e como o Bolsonaro fica parado, Rovai. O Bolsonaro fica estático numa inequívoca demonstração de que ele não está disposto a respeitar o pacto democrático e o pacto eleitoral. Quer dizer, o corpo fala... Ele e o Carluxo. Ele e o Carluxo, Juliano. Porque tem uma foto do Carluxo. Todo mundo em pé, o plenário todo em pé, e o Carluxo sentado. Exatamente no exato momento em que as pessoas levantam para aplaudir o Alexandre. Mas o Carluxo, né, Renato? O Carluxo, quem é o Carluxo? O Carluxo é um vereador de quinta categoria. Agora, o chefe de Estado, o chefe do Poder Executivo, sentado na tribuna, no centro da tribuna, ao lado do orador que estava falando em defesa do sistema eleitoral, no auditório do TSE, este sujeito ficou imóvel, passivo, enquanto o auditório inteiro aplaudia de pé. Como a dizer para o auditório e para quem estivesse assistindo, eu não reconheço a justiça eleitoral, eu não reconheço a lisura do processo de escolha dos nossos dirigentes políticos, e eu não faço parte desse pacto em defesa da democracia. Então, foi muito claro, foi muito... Você que estuda aí, Renato, Dri, vocês que estudam a semiótica, né, as mensagens, como que as mensagens são transmitidas e chegam nas pessoas, o que o Bolsonaro fez ontem, ao cruzar os braços diante de um auditório lotado que aplaudia o sistema eleitoral brasileiro, foi um recado, um gesto, uma mensagem de que não aceitará o resultado das urnas. Agora, ele não tinha escolha, né? Se ele não fosse, ia ser um recado de guerra, né? Ele tinha que ir ali, não tinha opção para ele. Vocês concordam? É, teve uma jornalista que me disse, assim, que o Bolsonaro deve estar querendo matar a pessoa que convenceu ele a ir, porque foi um ato de desagravo à justiça eleitoral e contra qualquer tipo de maluquice, de questionamento. Mas eu acho que teve um fator adicional, Dri, que foi a presença do Lula. Quando o líder nas pesquisas, o candidato que lidera as pesquisas, o candidato de oposição, um ex-presidente da República, junto com outros três ex-presidentes, estava lá o Sarney, o Temer e a Dilma também, comparece, prestigia, eu acho que isso torna meio que insustentável, mais do que a ausência do Bolsonaro em relação ao que iam pensar em relação à posição dele sobre a justiça eleitoral, mas seria uma demonstração de fraqueza. E isso, para uma base que ele precisa manter permanentemente mobilizada, permanentemente insuflada no ódio, na intolerância, na violência política, seria imperdoável. Imagina aquele valentão bolsonarista que está no clube de caça e que acha que o presidente da República é um valentão como ele, se esse presidente da República arrega e não aparece na posse do TSE por medo de enfrentar o Lula, de encontrar com o Lula, de ficar frente a frente com o Lula. Então, eu acho que foi um fator determinante para que o Bolsonaro decidisse e a posse a presença do Lula também. Mas, do ponto de vista político, foi um desastre para ele, porque ele fica mal com os seus seguidores ao estar num espaço que, do ponto de vista institucional, outorga reconhecimento à justiça eleitoral, inclusive do Poder Executivo, que não era só o Bolsonaro que estava lá, estava o Paulo Guedes, estava o Ciro Nogueira, estava o ministro das Relações Exteriores, estava o ministro da Educação, ou seja, tinha lá toda a alta cúpula do Poder Executivo. Quando o Bolsonaro vai, ele outorga, mesmo que involuntariamente, legitimidade para o sistema eleitoral, fica mal com os seus seguidores e não fica bem com o outro lado também, porque com aquela postura dele acaba desagradando todo mundo. Tem gente dizendo que está achando o Xandão até sexy. Magda! Juliano, o que me chamou a atenção também é que até militares presentes cercaram o Lula. Tem foto aí de um brigadeiro que parece que foi... Uma foto, não, um vídeo. Alguém colocou no Twitter assim, olha, precisa fazer uma interpretação labial. Tem uma foto do Lula colocando a mão na cabeça do Xandão, essa foto acho que é da Folha, por isso que a gente não trouxe. Mas esse brigadeiro, o Pierre Lennier, o Pierre, o Pierre, o Pierre, não sei, colocou, ele falou para só fazer a interpretação labial, porque esse brigadeiro fica ali falando com o Lula e pega no Lula e fala com a Dilma. Ou seja, as placas tectônicas estão se mexendo por lado de cá e eu tendo a achar que inclusive nas Forças Armadas vai ter aquele pessoal que vai olhar o vento, as nuvens e fala assim, olha, deixa esse pessoal que se comprometeu demais com o bolsonarismo e vamos ocupar espaço vazio, porque não existe espaço vazio em política. E gera uma oportunidade para o futuro governo fazer uma limpa nessa veiacaria e tentar trazer como o Boric está fazendo. Boric não. na Colômbia, o Petro está fazendo. Ele mandou 52 general para a reserva e está colocando novos comandantes nas Forças Armadas. Ontem, eu não cheguei a tempo de ver essa foto, que é a primeira foto que vocês colocaram aí quando o Lula e a Dilma estão no centro do auditório, é essa foto. E todo mundo, estou vendo aqui o Casagrande na foto, tem algumas pessoas ali. O Casagrande tem alguns governadores de Estado também, está ali o Toffoli um pouco mais ao lado, a Fátima Bezerra está ao lado do Lula. Então, tem ali um burburinho. Eu cheguei logo depois dessa foto, então, os governadores, o Lula e a Dilma já estavam sentadinhos, estavam acomodados um pouco antes de começar o ato. Mas eu tenho uma tese aí que eu tenho sustentado em debates, em entrevistas como essa, Renato, Dri, que é de que nós não vamos ter um golpe no Brasil, mas isso não quer dizer que não vai ter confusão, não vai ter, digamos, tentativa por parte do bolsonarismo de, de repente, até produzir uma coisa como o que aconteceu no Capitório nos Estados Unidos. Mas por que eu acho que não vai ter golpe? Primeiro, que cada vez que há uma manifestação como a do Alexandre de Moraes ontem, cada vez que há uma manifestação como aconteceu na USP semana passada, o preço de um golpe vai ficando mais caro. E o Brasil tem muitas histórias de golpe, todos nós sabemos, mas esses golpes sempre partem de um pressuposto, unidade política entre as elites econômicas. Ou seja, as elites econômicas encontram uma saída política que isso convém. Isso foi o golpe da Dilma em 2016, golpe de 64. Nós não temos unidade entre as classes dominantes, entre as diferentes frações das classes dominantes em torno de uma saída autoritária para impedir a posse do Lula. Não há unidade entre as elites econômicas para isso. Então, eu acho que não vai ter golpe e acho também que no caso nem do Exército existe essa unidade. Vamos lembrar, porque o pessoal esquece disso, eu gosto sempre de lembrar, um ano e meio atrás todo o comando das Forças Armadas, o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica se demitiram. Isso foi inédito. Nunca em 200 anos de independência os comandantes das três armas se demitiram conjuntamente. Então, há uma fissura nas Forças Armadas, há uma divisão, nem todo mundo. É claro que os militares mais vinculados ao governo, o Braga Neto, o Ramos, o Paulo Nogueira, enfim, essa turma aqui é indicação política do Bolsonaro. Evidentemente, essa turma é bolsonarista, mas não quer dizer que todo mundo nas Forças Armadas é bolsonarista. As Forças Armadas são conservadoras, as Forças Armadas têm outros problemas. Tem uma cultura autoritária, de manutenção dos privilégios, mas daí que naturalmente vai ter uma unidade nas Forças Armadas para promover um golpe e impedir a posse do Lula caso ele vença as eleições em 1º de janeiro, eu acho que não vai acontecer. Então, como a gente dizia em 2016 e acabou perdendo, não vai ter golpe, eu acho que nesse caso não vai ter golpe mesmo, o que não quer dizer que não vai ter confusão, que não vai ter questionamento, que não pode ter violência política, tem esses clubes de caça, de tiro, de colecionadores, tem setores radicalizados do bolsonarismo, então pode ter confusão. Mas daí, a considerar que uma vez eleito o Lula, especialmente se for no 1º turno, com uma ampla vantagem que ele não vai tomar posse, eu acho muito pouco provável. Eu estou alinhado contigo nessa análise, aliás, fui atacado muitas vezes por falar exatamente isso no momento mais duro. Tem gente que não se conforma com o que você está, com a voz dissonante em relação à lógica de todos os fantasmas, da falar, olha, não existem condições objetivas para um golpe de natureza militar no Brasil, e sequer jurídica nesse momento. o Bolsonaro vai espermear, vai ter uma base mais radicalizada dele, que pode até levar a atentados, a mortes, isso pode acontecer, eu não duvido, como você disse, uma reação de rua, confusão, mas o establishment internacional e nacional não estão com ele, não está com ele, e já não estavam há algum tempo. E a outra coisa que eu acho, eu queria até te ouvir nesse sentido, eu acho que a eleição caminha para ser definida no primeiro turno, e não porque a diferença será de 20 pontos entre Lula e Bolsonaro, é porque não tem terceira via, Juliano. A candidatura da Tebit se mostrou um fiasco, aliás, modestamente, também dizia isso, o Dória é melhor candidato que a Tebit, não sei se o PSDB quiser ajudar a vitória do Lula no primeiro turno, porque não faz sentido escolher a Tebit. Dois, o Ciro tende a esfarelar, a minha opinião é que o Ciro vai ficar no tamanho do álcool na eleição passada, tenho dito isso aqui, porque na hora H muita gente caminhará para um voto de definição, ou seja, segundo turno, e Zona o primeiro, vamos resolver. E não estou dizendo que vão todos os votos para o Lula, porque até acho que uma parcela da base cirista prefere hoje mais que o Bolsonaro do que o Lula. Tem um pessoal muito estranho hoje na base cirista. Olha, na semana passada, aquelas duas pesquisas que a Quest, Genial Quest, publicou sobre São Paulo e sobre Minas, que mostravam uma pequena recuperação do Bolsonaro a partir do pagamento dos auxílios todos aí, gerou muita preensão na esquerda, né, Rovai? Todo mundo ficou muito impressionado e muito temeroso de que o Bolsonaro pudesse recuperar terreno a ponto de ameaçar a vitória do Lula. É claro que nós não podemos ter salto alto, nós temos que apostar na mobilização, a campanha não está ganha, já tem gente por aí pensando que está resolvida a parada, não está, então tem que manter os nossos partidos, os nossos movimentos muito mobilizados. Agora, eu naquele momento eu alertei que a gente não caísse num certo impressionismo, né, porque era uma pesquisa de dois estados, dois estados importantes, é claro, São Paulo e Minas concentram boa parte do eleitorado brasileiro, mas logo na sequência saíram outras pesquisas e inclusive hoje saiu a nova pesquisa nacional da Quest que dá vitória para o Lula no primeiro turno. Então nesse meio tempo saiu pesquisa do BTG Pactual, saiu uma nova pesquisa da Quest, saiu IPEC, todas elas mostram que é possível vencer no primeiro turno. E como você disse, não porque o Lula está disparado na frente, ele está muito bem na frente, está com uma posição confortável, mas principalmente porque nunca numa eleição presidencial, no início da campanha, havia um percentual tão grande de pessoas que diziam que já estão com o voto decidido. Ou seja, nesse momento o percentual de votos espontâneos está parecido com o percentual de votos estimulados. o que é uma amostra de que boa parte dos eleitores já decidiu. Desculpa, os votos do Lula e do Bolsonaro. Exato. Metade pode mudar de voto. Não mais. Ele tem oito por cento, sete, nós pesquisas e três na... Exatamente. Exatamente. Então, a tendência, eu concordo com você, a terceira via virou ficção no Brasil. E não há terceira via porque a centro-direita mais tradicional não conseguiu se desassociar do bolsonarismo, especialmente por conta da agenda econômica que eles apoiaram. Durante três anos e meio apoiaram a reforma da Previdência, apoiaram a carteira verde e amarela. Quem estava na presidência da Câmara quando foi aprovada a carteira verde e amarela foi o Rodrigo Maia. Não era nem o Lira. Então, essa turma da velha direita tradicional do União Brasil, do PSDB, do PSDB, do MDB, do PSD, essa turma não conseguiu se dissociar dos impactos negativos que a agenda econômica do bolsonarismo trouxe para o país. E a centro-esquerda que não está com o Lula, que é o Ciro, tampouco conseguiu marcar um espaço, cravar um espaço porque é muito errático. Um dia o Ciro está atacando o Lula, outro dia o Ciro está atacando o Bolsonaro. Não é possível. Ele aposta num cálculo meio maluco de que você tem até 30% dos eleitores que não gostariam de votar no Lula e no Bolsonaro e que isso poderia formar um bolsão de eleitores de terceira via. Só que, na prática, mesmo o sujeito que diz que não gostaria de votar no Bolsonaro está votando. E mesmo o sujeito que diz que não gostaria de votar no Lula mas não gosta do Bolsonaro está votando também. Então, a tendência, como diz o Marcos Coimbra da Vox Populi, é ter uma antecipação do segundo turno para o primeiro. Então, a eleição pode, sim, se definir no primeiro turno. Não tanto pela força do Lula que é realmente considerável mas não é absoluta mas pela fraqueza dos demais adversários. Ou seja, se 90% dos votos válidos forem distribuídos entre Lula e Bolsonaro a chance do Lula ter mais de 50% é muito real, muito concreta. Agora, tem que trabalhar, tem que descer do salto. Quem está aí achando que a eleição está ganha tem que baixar a bola e tem que trabalhar. Essa é uma campanha de mobilização. Não é para perder tempo mais em reunião com o Fiesp, não é para perder tempo em reunião com o CNA, em reunião com a confederação disso ou daquilo. É para falar com o povo. É Lula na rua fazendo um grande plebiscito nacional do que é o governo Bolsonaro, colocando na ponta do lápis do que as pessoas perderam graças à inflação, graças ao desemprego, graças à informalidade, o resultado dessa política econômica que tornou as pessoas mais pobres, mais miseráveis e mais infelizes. Nós temos que transformar essa eleição num plebiscito do governo Bolsonaro e, com isso, dá para ganhar a eleição no primeiro turno, falando com as maiorias, falando com o povo e não se perdendo na agenda que o Bolsonaro quer trazer para o centro do debate, que é a agenda da urna eletrônica, que é a agenda de costumes, que é a agenda dos preconceitos. Passar ao largo disso, vou levar a Idri, para falar de direitos, porque é isso que o povo brasileiro quer. Muito bem. Eu ia perguntar justamente isso, como lidar com essa onda de fake news que eles vão usar e essa questão das pautas chamadas de costumes, que é os abortistas, os maconheiros, os netos, os charques, eles ficam apostando nessa agenda para fugir do debate da economia. E queria também perguntar, e São Paulo, Juliano? Qual é a sua expectativa, Juliano, que é suplente dos candidatos ao Senado do Márcio França, que lidera a disputa em São Paulo, ele era pré-candidato ao governo, deixou a disputa para apoiar o Haddad, que também lidera em São Paulo. Qual é a sua expectativa em São Paulo? É a melhor possível, Adri. Estava falando com o Mauro Lopes no Café Fórum outro dia e dizia para ele que a gente conseguiu fazer uma coisa inédita. Nunca o PSOL nem o PSB fizeram parte de uma frente eleitoral juntos e com o PT em São Paulo. Então nós conseguimos juntar o PT, que é a maior partida de esquerda em São Paulo, o PSOL, que se tornou o grande partido da renovação, da juventude, dos movimentos sociais em São Paulo, o partido do Guilherme Boulos, que foi para o segundo turno nas eleições municipais na capital em 2020, e conseguimos juntar o PSB, que historicamente em São Paulo teve uma aliança preferencial com os tucanos. Então, aí a gente juntou realmente força social e política suficiente para poder sonhar com a vitória em São Paulo, uma vitória que até hoje a esquerda nunca teve. Eu tive acesso a duas pesquisas essa semana, uma pesquisa que foi publicada aí, que está disponível da própria Quest, que aponta o Márcio França com 29% das intenções de voto, seguido pelo astronauta lá, o Marcos Pontes, com 12, depois a Janaina Pascoal com 10. Então, é uma vantagem bem confortável, o Márcio França foi muito inteligente, se tornou o candidato de um bloco social e político que já tem de largada algo em torno de 30%, vai ter tempo de TV, então vai poder chegar aí a uma votação muito expressiva. Se o Márcio França chegar a 35%, 40%, eu acho que está resolvido a parada, o Márcio França será o senador do Estado de São Paulo, derrotando o astronauta lunático, o Marcos Pontes e a Janaina Pascoal. Em relação ao governo do Estado, eu acho que nós vamos ter uma disputa um pouco mais dura, um pouco mais difícil. Por quê? Porque, seja com o Tarcísio ou com o Rodrigo, eu considero que o Haddad já está no segundo turno, porque tem esses 30% como base, como piso, mas tanto o Rodrigo Garcia quanto o Tarcísio de Freitas, o seu eleitorado tem vasos comunicantes. Então, no segundo turno, a tendência é que o eleitor do Rodrigo vá para o Tarcísio e o eleitor do Tarcísio vá para o Rodrigo no segundo turno, formando aí um bloco de direita, que vai da extrema direita até a centro direita, um bloco contra o Haddad no segundo turno. Então, eu considero que vai ser uma eleição bem dura, é possível, é bastante possível que o Haddad seja eleito, vença essa eleição, seja o governador de São Paulo. O melhor cenário, claro, seria, como está acontecendo no plano nacional, antecipar essa disputa para o primeiro turno, para que o Haddad também, concentrando a maior parte dos votos progressistas e algum dos dois candidatos que estão disputando a segunda vaga, o Tarcísio e o Rodrigo, concentrassem os votos da direita e da centro direita. E com isso você anteciparia o segundo turno e poderia garantir uma vitória para o Haddad já no primeiro turno. Mas eu antevejo uma eleição dura, acho que em São Paulo é possível chegar à vitória, mas é preciso construir isso de forma muito unitária, por isso que o pessoal também, pela primeira vez, decidiu não ter candidato ao governador em São Paulo, pela oportunidade, pela chance que está colocada da esquerda governar o estado mais importante do Brasil. e eu sempre digo, imagina o que é reconstruir o Brasil com o Lula presidente tendo o estado de São Paulo como um aliado, um estado que é o segundo PIB da América Latina, é Brasil, depois é o estado de São Paulo, depois vem o México e a Argentina, um estado que é muito rico, que produz muita riqueza, um estado industrial, imagina reconstruir o Brasil com o estado de São Paulo como adversário, com o Tarcísio, por exemplo, como governador ou Rodrigo. Então, é muito importante eleger o Fernando Haddad, mas vai ser uma eleição talvez até mais dura do que a eleição nacional, o que exige da gente ainda mais trabalho, ainda mais comprometimento. Ontem eu participei na Praça do Patriarca, no Lago do Patriarca, no centro de São Paulo, da primeira caminhada. O clima estava muito bom, estava lá o Marcho França, estava lá o Fernando Haddad, a Lúcia França, que é a vice, eu que sou, digamos assim, o representante do PSOL nessa chapa majoritária, como o primeiro suplente de senador. Então, foi muito bacana, tinham muitas candidaturas dos partidos da nossa aliança, em particular do PT, do PCdoB, PSOL e PSB, nessa primeira, o primeiro ato de campanha. Estou animado, acho que vai dar para a gente disputar muito bem essa eleição em São Paulo para eleger o Haddad governador. E lembrando que no sábado, dia 20, às 10 horas da manhã, tem comício em São Paulo com Lula e Haddad, Márcio França, o Juliano, vai estar lá também, no Ayangabaú. Então, quem é de São Paulo, tem todos ao Ayangabaú lá, nesse primeiro comício. E, aliás, é um toque que o Marco Aurélio me deu, Marco Aurélio Carvalho, o Paulo Frateschi, Juliano, que dessa vez não vai ser primeiro de maio, que vai ficar o dia inteiro. Está marcado às 10, 11h30, o Lula já vai estar presente, vai tocar o Ilum Nacional, vai falar mais duas, três pessoas e acabou. Então, você que é de São Paulo, que é de Santos, que é do ABC, que é de Guarulhos, que é de Osasco, que é lá de Pindamonhangaba, que está indo, não adianta chegar, ah, não, é 10, como é só as atividades do PT e tal, vai acabar lá para as 7 da noite, eu vou tranquilão, não, não. Chegue entre 10 e 11 horas, é mais prudente, até porque você sai na foto, né? É, para ter aquela foto, né, de drone, de multidão. Juliana, me diz uma coisa, o PSOL, em algum estado, está com o candidato a governador aí disputando com chances mais reais, eu sei que com chances sempre há, né? O Itzel foi governador saindo do zero, fazendo aí, né? Mas, como é que está a situação aí da disputa do PSOL pelos estados? A gente tem mais, a gente tem mais de 20 candidatos ao governo, não vai? É, 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 e há perfis muito diferentes, né? Porque, claro, há lugares em que a gente conseguiu, né, construir uma, uma candidatura com mais tempo, com mais antecedência, preparou, né? Essas candidaturas podem ter mais, podem ser mais competitivas, né? E outros lugares onde a nossa tática eleitoral acabou sendo definida mais tarde, mais perto agora das convenções. Isso prejudica prejudica um pouco. Nas pesquisas que estão aparecendo aí, os estados onde o PSOL tem candidato ao governo, o PSOL tem aparecido bem, né? Mas ainda aparecido, não como candidatos com potencial para chegar ao segundo turno, primeiro ou segundo lugar, neste momento, né? Nós não temos nesse momento a candidata que estão em terceiro, quarto lugar, é o caso do nosso companheiro Adolfo Neto, lá no Pará, né? Que deve ser com boa parte da esquerda apoiando o Hélder Barbário, do MDB, vai ser o único candidato de esquerda, então tende a ter um bom desempenho lá no Pará. O caso de Minas Gerais com a Lorene também, uma boa parte da esquerda apoia o Calil, então quem não quer votar no PSD do Kassab vai ter só uma opção, né? De uma esquerda com capacidade de diálogo de massas, que é a Lorene Figueiredo. Então, em vários estados, a gente tem nomes aí com potencial para crescer, né? Mas o que aconteceu é que em grandes estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, o pessoal optou por construir frentes, né? E foram os lugares onde a gente conseguiu, na verdade, ter base política, ter condições, por exemplo, o Pedro Ruas é o candidato a vice-governador do Edgar Preto lá no Rio Grande do Sul, né? Então, em alguns lugares a gente conseguiu construir essas frentes. Eu acho que o resultado foi muito positivo. Em outros lugares, a gente não conseguiu construir frentes, como é o caso de Santa Catarina, por exemplo, mas a gente optou por não lançar candidato ao governo. A gente está apoiando lá o candidato do PT, o Décio Lima, mas não entrou na coligação porque houve uma série de dificuldades lá. Mas, nesse momento, o nosso foco está bastante concentrado, Rovai, na eleição de deputados estaduais e deputados federais, especialmente deputados federais, porque todo mundo sabe que toda legislação no Brasil, cláusula de barreira, distribuição do tempo de TV, distribuição do fundo partidário, do fundo eleitoral, tudo é computado a partir da bancada federal. Então, para que o projeto do PSOL siga se fortalecendo, para a gente é muito importante a eleição de uma grande bancada de deputados e deputadas federais. Eu estou muito otimista, eu acho que a nossa federação com a rede pode chegar a 20 deputados, que seria dobrar a quantidade de deputados que a gente elegeu em 2018. Então, estou bem animado mesmo para que a gente tenha uma bancada bem diversa, bem plural, tanto na Câmara Federal quanto na maioria das Assembleias Legislativas pelo país. gente, deputado, seria muito legal. Aliás, falando nisso, aqui é uma curiosidade até mais pessoal, a Erika Malunguinho desistiu da candidatura, o meu, de forma surpreendente, era uma das possíveis eleitas, inclusive. A Erika já tinha informado a gente que tinha tomado essa decisão. É uma decisão que a gente respeita, e parte de um pressuposto que eu acho muito correto. A gente não faz política só com o mandato parlamentar. Você pode fazer política no movimento social, você pode fazer política na sociedade civil, você pode fazer política no terceiro setor, você pode fazer política onde você trabalha, onde você vive, onde você estuda. Então, eu acho que, de vez em quando, nos surpreende isso, isso nos deixa um pouco chocados. Olha como alguém que tem mandato decidiu agora que não vai continuar tendo mandato, que não quer continuar tendo mandato. Mas eu vejo... É o caso da Manuela, da Ávila também, né? É. É o caso da Manuela, que estaria eleita em qualquer, praticamente qualquer cargo que ela disputasse. Recentemente, meu amigo, querido Henrique Fontana, deputado federal do Rio Grande do Sul também, decidiu encerrar sua carreira eleitoral. Ele que deve ter menos de 60 anos por aí, tem um cara ainda jovem, com uma capacidade política extraordinária, foi líder do governo Dilma, líder do PT na Câmara Federal, um cara que eu gosto muito, também disse, não, olha, acho que já deu, vou ajudar aqui a construir novas lideranças. Então, eu acho muito bacana quando isso acontece. No caso da Érica, a Érica não está com nenhum problema, ela está bem, ela está feliz, ela está muito bem resolvida em relação a essa decisão. A Áurea Carolina também, que é nossa deputada federal em Minas Gerais, que também decidiu não ser candidata, também está fazendo campanha, está ajudando um montão de candidaturas nossas lá em Minas Gerais. E isso tem a ver também com a capacidade, eu acho, de se ver em outros lugares, de fazer política em outros lugares, que não só no partido, que não só na eleição. E se isso for feito não como resultado de um processo de sofrimento, de perseguição, como foi, por exemplo, o caso do Jean Wyllys, mas como um processo de reflexão, de entendimento, de que pode contribuir mais num lugar do que em outro, eu acho que isso é muito bacana e muito bem-vindo. Maravilha. O Juliano, como é que você tem visto a construção do programa de governo do Lula? Eu sei que você está enrolado, você daqui a pouco vai pegar um avião, mas antes de sair, você tem participado desses debates? Você acha que o governo do Lula vai mais à esquerda, mais à direita? Qual é a tua percepção nesse momento? Eu fiquei muito satisfeito, Rovai, com o resultado daquele documento que nós publicamos, as diretrizes programáticas, que não é o programa de governo, é a base do programa, digamos assim, é o alicerce do programa. E naquelas diretrizes a gente conseguiu, eu acho que uma coisa muito importante, que é demarcar um corte, uma ruptura com o que está sendo feito no Brasil. Vamos lembrar que em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, o programa de governo rompia com uma série de coisas, mas dava sinalizações claras de manutenção de outras coisas, especialmente no campo da política econômica, superávit primário, metas de inflação, câmbio flutuante, a famosa carta aos brasileiros, que o Lula leu para os banqueiros, a carta aos banqueiros. Então, ali, você tinha elementos de ruptura e muitos elementos de continuidade, uma transição muito suave, muito sutil no programa de governo de 2002. Eu percebo que nas diretrizes que foram aprovadas, eu espero que isso também se reflita no programa de governo, há uma ruptura muito mais clara com a agenda do golpe de 2016 e com a agenda do bolsonarismo, que são complementares, são duas agendas que se complementam. E isso eu vejo porque, quando o Lula diz que vamos estabelecer um novo modelo de controle fiscal, ele está dizendo que não vai voltar para 2002, que não tem mais conversa com o neoliberalismo, que quer sufocar o Estado e inibir a sua capacidade de combater as desigualdades sociais e de promover políticas públicas de qualidade. Quando ele diz eu vou revogar o teto de gastos, quando ele diz eu vou enfrentar o desmonte dos direitos sociais, eu acho que ele tem feito um corte muito claro em relação ao que é a agenda do golpe. Quando ele fala a favor dos indígenas, de ter o ministério dos povos indígenas, de ter o ministério das mulheres, de combater a crise climática, de combater o desmatamento, tudo isso representa uma interrupção da agenda do golpe de 2016. Então, eu fiquei satisfeito com esse sentido geral. Claro que o programa pode ter uma coisa que eu não concordo, vai faltar coisa que o pessoal defende, certamente, mas eu acho que o sentido geral, que é esse sentido de interromper a agenda do golpe e iniciar o novo ciclo, eu acho que isso está muito consolidado, sabe, Rovai? Nas diretrizes que nós construímos. Eu acho que isso vai estar expresso também no programa. Eu estive conversando recentemente com o ex-ministro Aloysio Mercadante, que é quem está coordenando esse processo, e a ideia é, a partir das diretrizes, complementar aquelas diretrizes com propostas mais concretas, mas sem mudar muito o sentido dessas diretrizes. Então, se eu fosse fazer uma comparação com o governo de 2003, que iniciou em 2003, eu tenho, sim, a expectativa de que esse governo seja um governo mais de esquerda. Até porque, o mais importante, nós não estamos em 2003. Não tem bundas commodities, não tem expansão da economia internacional, pelo contrário, a previsão é de recessão nos próximos dois ou três anos na economia global, por conta da desorganização das cadeias produtivas, da guerra na Ucrânia, de uma série de outros fatores, e vai precisar fazer escolhas. No Brasil, o governo Lula vai precisar escolher, não vai ser possível ganha-ganha, não vai ser possível que a gente ganhe, o agronegócio ganhe, a cultura familiar ganhe. Vai ter que escolher um lado. E eu acho que o Lula está muito consciente de que lado escolher, vai ser o lado das maiorias sociais, até porque, se não for isso, ele vai gerar uma grande frustração do povo brasileiro, e certamente nem ele, nem eu, nem ninguém de nós quer que isso aconteça. Antes de ir embora, convido o pessoal para o teu lançamento hoje. Cadê o teu livro? Mostra. O meu livro está sendo usado de apoio aqui do telefone. Eu vou segurar o telefone. Aqui, pessoal, A Nova Esquerda na América Latina. Meu livro aqui, um livrão, olha só. Olha só. Tem bastante figurinha, né? O prefácio do Pablo Iglesias, que estava recentemente como vice-presidente da Espanha, o dirigente do Podemos, aqui, Partidos e Movimentos em Luta Contra o Neoliberalismo, com dedicatórias, sugestões da Verônica Mendoza, grande liderança da esquerda peruana, o Guilherme Boulos, André Singer, Giovanna Roa. Hoje à noite, às 18h30, começa lá na Livraria Tapera Taperá. Fica ali na Galeria Metrópolis, na São Luís, pertinho da biblioteca Mário de Andrade, né? Aquela biblioteca que tem ali no centro. Isso, isso. Ali, quase esquina da Consolação, com a São Luís. Você sobe ali na Galeria Metrópolis, no segundo andar, Livraria Tapera Taperá. E eu posso convidar esse brandão para ir no lançamento do teu livro? Porra, cara, você é nesse brandão? Bem-vinda, Leci. No meu livro, eu vou me sentir mega honrado e vou dar um livro para ela, autografado com o maior carinho. Essa é uma das maiores lideranças da esquerda de São Paulo. Aê! Está no mudo, Leci. Está no mudo, Leci. Está o microfone botado. Deixa ele lá. Só o microfone aí. Já está funcionando, Leci. Fiquei tão empolgada, fiquei tão feliz que eu já saí falando. Muito obrigada. Parabéns por o livro, falando da nova esquerda do Brasil. Isso é muito bom. E dizer para você que estou passando por um momento de muita felicidade, de ver esse reconhecimento das pessoas, porque a gente luta há tanto tempo. Eu já luto, desde que eu me entendo assim como compositora e tal, nas nossas letras sempre procuramos mostrar essa dificuldade que o povo tem de poder chegar em alguns espaços, mas estou percebendo que pouco a pouco nós estamos conseguindo, sabe, caminhar, estamos com muita esperança. Eu estou cheia de esperança, acho que o Brasil vai mudar. E de ontem para cá, então, estou melhor ainda. Eu gritava dentro de casa ontem, sozinha, porque fiquei feliz, sabe, de ver uma força, uma força de verdade, sabe, da justiça falando para um desgoverno que é totalmente irresponsável, fascista, homofóbico, racista, tudo o que você possa imaginar esse desgoverno é. Entendeu? Parabéns a você. Muito bem. Leci, querida, vou ter que fazer o Juliano sair correndo porque senão ele não lança o livro. Ele está em Brasília, vai pegar o avião, está vendo? Eu estou em Brasília, tenho que voltar para São Paulo para lançar o livro, mas espero todo mundo lá, 18h30, vai ser um prazerzão, para a gente falar, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro, vai conversar um pouquinho, fazer uma sessão de autógrafos lá na Tapera Taperá, um beijão, Renato, um beijão, 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 e muito boa sorte nessa caminhada que você vai iniciar mais uma vez aí, você é uma inspiração para nós, não só pelo seu clientismo como artista, como alguém que consegue atravar parte da sua cultura, tocar os nossos corações, mas alguém que dedica a sua vida à transformação social também. Um grande beijo. Muito obrigada. Deixa eu ver no programa. Obrigada.